Eu nasci em São Paulo, filho de imigrantes italianos, pessoal que eu tenho muito orgulho. Eu venho de uma família de marceneiros que até chegaram a construir Brasília. Imagina que quando eu fui senador em Brasília, eu discursei na tribuna que o meu pai fez. Isso foi um momento de grande emoção. É a história do italiano no Brasil. Os italianos construíram o Brasil. São Paulo é um lugar onde o italiano, que nem nós de Padova, veio para trabalhar nas lavouras e acabou fazendo as grandes indústrias do Estado.